Alô Conrado, nosso amigo Conrado, aquele abraço todo especial, olha, pra disputar com o Conrado, somente o Merinaldo, um empresário aí que já tem na verdade no seu currículo Calcinha Preta, Cabaré do Brega, essas bandas de muito nome, e recentemente ele estava com o Reginaldo Rossi, né, Merinaldo, conte as novidades aí, quem você vai trazer pra cidade, quais são as bandas que estão passando na tua agenda aí? Não, o Reginaldo Rossi não, mas o cantor Carlo Nascimento, o cantor Júlio Nascimento, Arlisson Santo e Tony Araújo, é o cantor Pabllo, Luciano Pabllo. Ah, não é o Pabllo da Rocha não? Não. Mas passou perto. É, Luciano Pabllo. Luciano Pabllo, é de onde esse Luciano Pabllo? De São Paulo. De São Paulo? São Paulo, direto em São Paulo. Agora, Merinaldo, como é que tu tem todos esses contatos desse pessoal, o pessoal te liga, pede pra te divulgar isso aqui na região? É, pede pra divulgar, até tá vindo umas bandas de vaquejada, a gente toma aí anunciando. Qual é a banda de vaquejada que vem pra cá? É, o nome do cantor é o Orlando Vaqueiro. Forró do Vaqueiro? Não, Orlando Vaqueiro. Ah, tá certo. Quanto é que tá hoje o cachê do Cabaré do Obrega? Cabaré do Obrega tá 50 mil. Quanto? 50. Meu Deus, 50 conto, aí tem que pagar 50% do antecipado, como é que é o sistema aí? Tá, 50 mil, mas depende do acordo, faz até 30, 35 mil. Baixa 15 conto? Baixa. E qual é o outro cantor que você tem aí à disposição? Tem várias bandas aí, só olhando na agenda aí que a gente consegue decorar todas. Tá certo. Muito obrigado, Merinaldo, grande empresário aqui da cidade de Alenquer. O cara que anda com várias bandas e o programa sempre mostrando essas pessoas que buscam melhorias aqui pra nossa cidade. Marcelo Leitão, para o Conectados na TV.